Vou ensinar você a deixar seu mundo só de TNT, cascalho, areia, de água se você quiser e muitas outras coisas. Pra isso, tudo que você precisa fazer é colocar pra criar um novo mundo. Dá o nome que você quiser pra ele. Vira em mais opções de mundo. Colocar o tipo do mundo pra plano e clicar em personalizar. Aqui você vai remover as camadas e vai deixar só essa do bloco de grama. Você vai vir em modelos e aqui você vai alterar o que você quer. Esse é o bioma que você quer no seu mapa e aqui vai ser sempre em inglês, tá rapaziada? Não tem jeito, vai ser sempre em inglês. E aqui vai ser o bloco que você quer. Pra saber a ID dos blocos, você tem esse site Minecraft, aí tem IDs. E aqui você pode saber a ID do bloco que você quiser. Então se eu quiser um mundo de areia vermelha, eu vou copiar. Vou voltar pro Minecraft, vou apagar esse grass block aqui, colocar areia vermelha. E aqui eu coloco quantas camadas eu quero. Então se eu quero quatro camadas de areia vermelha, eu vou colocar quatro asterístico. E aqui a gente vai ter a nossa camada. Isso serve pra tudo. Se você quer um mundo de TNT, você vem aqui e coloca Minecraft, dois pontos, TNT. E você vai ter um mundo só de TNT. Se você quiser areia, você vem aqui, coloca Minecraft Sand e você vai ter areia. Se você quer pedra, você vem aqui e coloca Stone e assim por diante. Você só vai precisar do ID do bloco que tá naquele site que eu falei. Depois é só vir aqui e criar o mundo, que ele vai tá dessa forma. E eu esqueci de colocar no criativo, então vou ter que quebrar a pedra na mão, véi. E aqui nós temos uma camada de pedra só. Já que agora você entendeu que um asterístico e um número antes vai fazer com que aquele bloco se duplique. Aqui temos dois. Agora você tem que entender como vai colocar mais uma camada de bloco. Aqui a gente tem uma camada só, que é a superfície. Então a gente vai colocar vírgula. É importante que seja vírgula, não ponto e vírgula. Depois desse primeiro bloco que a gente colocou, vai colocar o bloco que a gente quer. No meu caso, Minecraft TNT. Então aqui é pra ter uma, duas camadas de Minecraft Grass Block e uma camada de TNT. Lembrando que a superfície vai ser sempre o bloco que tá mais na direita. Então após esse bloco aqui a gente colocou, a gente colocou o Minecraft TNT com a vírgula. Tem que ser vírgula, rapaziada. Quanto mais bloco a gente colocar, mais superfície a gente vai ter. Se eu quiser colocar o Minecraft Sand agora, vai ficar em cima de todos. E você pode colocar quantas coisas você quiser. Se eu quiser colocar o Minecraft Stone, eu consigo colocar e assim por diante. Lembrando que tem que colocar sempre uma vírgula. Aqui pode parecer confuso, mas não é tão difícil assim, tá rapaziada? E se você quiser, você pode pegar algum que já esteja pronto aqui. Então você pode colocar um deserto, um pronto pra redstone. E se você quer construir um Skyward, você pode colocar o vazio, que não vai ter nada no mundo. E aí no caso do mundo vir vazio, vai vir essa plataforminha de pedra aqui pra você poder construir. Tchau.